Pode começar. Pronto. Então eu vou fazer novamente a minha apresentação e da doutora Dália, para quem não esteve aqui na semana passada. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Aldana Stácio e eu li as funções na Hembroteca Municipal de Lisboa, que é uma biblioteca especializada em periódicos e que está inserida na rede municipal das bibliotecas de Lisboa. Nós somos uma biblioteca de memórias, temos exemplares que remontam ao século XVIII, mais propriamente a Gazeta de Lisboa, que atualmente é o Diário da República, já eletrónico também. A era digital tem criado grandes expectativas no que respeita a uma mais eficiente divulgação e preservação das memórias, pois o digital é global e ao mesmo tempo permite que também se preservem os documentos originais. E é exatamente essa faceta da era tecnológica que nos traz hoje aqui, num espírito de partilha deste conhecimento. A própria Hembroteca tem uma face digital que muitos já conhecem e que continua em desenvolvimento. Então eu vou apresentar a doutora Dália Guerreiro, que é doutorada em Ciências da Informação e da Documentação pela Universidade de Évora, desde 2018, com a tese Bibliotecas Digitais para as Humanidades, Novos Desafios e Oportunidades. Ela tem-se dedicado muito a este tema do digital, também é sócia fundadora das Bibliotecas e Humanidades Digitais. O seu doutoramento teve a Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Atualmente é bibliotecária no Instituto Superior de Economia e Gestão. Também é investigadora na Universidade de Évora, Centro Interdisciplinar de História das Culturas e Sociedades e também é membro do Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD, que é a Associação Portuguesa dos Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e da Documentação. Então passo agora a palavra à doutora Dália Guerreiro. Boa tarde, muito obrigada por tão amável apresentação e, como sabe, é sempre um gosto colaborar com vocês aí na Hemeroteca e com qualquer instituição que queira fazer a divulgação das Bibliotecas Digitais e deste mundo digital. Eu vou passar então a partilhar a minha tela, tenho uma apresentação muito pequena e depois, como na sessão anterior, iremos navegando nos sites diretamente. Portanto, já estão vendo a apresentação? Sim, confirmam? Sim, sim. Obrigada. Eu tenho sempre alguma dificuldade nesta história da partilha da tela, enfim. Bem, hoje vamos dedicar o nosso tempo às Bibliotecas Digitais Internacionais. Claro que isto é sempre uma escolha pessoal que se faz, porque hoje em dia temos grandes, grandes Bibliotecas Digitais Internacionais. Nós caem em Portugal nem tanto, mas um pouco por todo o mundo nós temos Bibliotecas Digitais que disponibilizam informação de todo o género aos seus utilizadores. Vamos começar pela francesa, a seguir vamos que é gálica, em seguida vamos para a Internet Archive que é um projeto sediado nos Estados Unidos, para a Biblioteca Digital Mundial, até para verem que estes projetos de bibliotecas digitais têm alguns problemas e por vezes não permanecem no tempo, depois temos a Biblioteca Digital, Biblioteca Pública Digital Americana e dois agregadores, sendo que são o mesmo, um é a Europeana e outro é o Renaud, que é o agregador português. A gálica, esta Biblioteca Digital Francesa, começou a ser construída em 1997, quando se deu o boom das Bibliotecas Digitais. Portanto, foi aí que começou, começou também a Biblioteca Portuguesa e disponibilizam sobretudo obras que estavam em domínio público, portanto é o que faz sentido, porque assim qualquer pessoa as pode ceder, sobre elas não pendem direitos de autor. Tem uma página de novidades, tem alertas que se podem personalizar, por alertas entende-se, nós queremos ser informados sobre determinada obra que vai ser ou não digitalizada, sobre funções que são, enfim, disponibilizadas e ele tem alertas personalizados. Tem obras numa variedade de formatos, TIFs, JPEGs, PDFs, EPUPs, que são muito bons para se poderem ler em equipamentos móveis, como os telemóveis, e são mais úteis para a leitura de lazer. E o seu acesso faz-se através da pesquisa e da navegação, um pouco como em todo o lado, além de se poder também pesquisar no interior dos documentos. E eu agora vou partilhar, vou parar de partilhar os print screens, eu tenho-os feito, depois vão-se ver, posteriormente, e vamos passar então para a própria página da Gáldica. O endereço é muito fácil, é a Gáldica.bnf.fr, portanto eles dependem da Biblioteca Nacional Francesa, e como podem ver, a primeira informação que eles nos disponibilizam é da quantidade de documentos que estão em linha. Eles neste momento já têm praticamente nove milhões de documentos em linha, nós, juntando todas as bibliotecas portuguesas, não temos esta quantidade de informação. Portanto, isto, como eu digo, é a página de acolhimento, são páginas sempre muito despojadas, com um design muito simples, porque o objetivo é sempre mostrar aquilo que se tem. Portanto, isto são as coisas que são aqui colocadas, nós podemos ir para a página, pode ser vista também francês, inglês, por aí fora, sobre o blog da Gáldica, que é um blog que, como podem ver, quem assistiu à sessão do último dia, completamente diferente do blog da página da Biblioteca Nacional Portuguesa, porque, como podem ver, só em Abril temos aqui variadíssimas referências, variadíssimas entradas, porque eles têm equipas muito grandes, e como têm equipas muito grandes, tudo lhes é permitido. Têm depois algumas coisas que também servem para as crianças, têm os clássicos da literatura, que é importantíssimo, para se poderem descarregar e consultar, têm em formato, já têm 150 obras em formato e-pub, têm a História de França em imagem, têm este cantinho um pouco para as crianças, as antigas bonecas de papel para se reportar e ver. Como podem ver, quando eles dizem à lupa, isto também é uma denominação comum do Museu do Louvre, porque isto significa que temos obras que são, não é só a obra que nos aparece, mas toda a informação acerca da obra. Portanto, são ao fim e ao cabo sites que são feitos, desenvolvidos, como podem ver, sobre os papiros temos toda uma série de informação e não somente a obra. Mas toda a Gáldica é um pouco assim. Portanto, vamos rolando e têm muitíssima informação. Têm as seleções que eles fazem, um pouco para orientar as pessoas, e também têm sites temáticos. Portanto, isto é um trabalho que vai muito para além do que é a biblioteca física, é um trabalho de facto muito completo e que faz todo o sentido, porque é, digamos que, a porta de entrada para a cultura francesa pode-se fazer através da BNF. A BNF tem uma pesquisa, portanto, nós podemos navegar e depois tem uma pesquisa onde podemos encontrar as obras ou lançar inclusive a pesquisa cá em cima. Se nós fizermos, por exemplo, por Lusiedas, de Luís de Camões, nós chegamos aqui à nossa primeira edição dos Lusiedas. Isto é uma obra universal, portanto, não é de estranhar que eles também a tenham na BNF. Aqui, tal de qual como vimos antes, eles têm uma síntese, desde o número de páginas, autores similares, temos a ficha da obra com os identificadores, eles também têm identificadores persistentes, nós podemos navegar na obra e ir vendo as várias partes que a compõem ou podemos ir aqui a este símbolo, que é o novo padrão de disponibilização de imagens na internet, que aliás ontem na BNF já tínhamos algumas obras com este símbolo, não temos ainda todos, em que é uma nova maneira que nós temos de ver a nossa obra. Dizem que não temos indexação disponível, temos a obra que a podemos consultar e novamente aqui há toda uma série, porque é o que este novo padrão de disponibilização de imagens da internet permite, é que há toda uma série de ferramentas que estão associadas à imagem que podem ser úteis. Portanto, aquela questão que se punha nos primórdios das bibliotecas digitais em que nós tínhamos que colocar as páginas de forma a que o leitor as pudesse ver, aqui isso já não se põe, porque se for necessário eu posso rodar a minha página. Neste caso não faz sentido, é só para mostrar a funcionalidade. Eu posso também modificar o contraste e também o brilho. Posso escurecer alterando, porque neste caso a imagem até está bastante boa, mas há imagens que têm algumas deficiências e portanto nós podemos assim, neste caso, trabalhar a nossa imagem de alguma maneira. Portanto, temos aqui, pode este novo, esta nova forma de apresentar as obras em linha permite que a pessoa faça sublinhados e anotações na obra, sobretudo isto faz sentido se a pessoa estiver registada nesta biblioteca, que isto não é possível, ele permite o registro dos utilizadores e fazendo o registro dos utilizadores nós podemos sublinhar, dar ênfase à obra, à parte da obra que nós queremos ao fim e ao cabo fazer logo um trabalho personalizado da obra em linha. Voltando, aqui temos apenas as páginas e aqui em baixo temos o nosso modo de visualização. Nós podemos ver a obra toda em termos mais em pequenos quadradinhos. podemos aumentar ou diminuir o zoom e, portanto, podemos sempre ver a obra de uma outra maneira. Podemos ver também o formato de livro, se bem que isso não é tão interessante. Fazendo uma outra pesquisa, aqui, por exemplo, por Lisboa, há muita coisa na Gálica, só para verem que eles têm muitos outros tipos de média. Portanto, têm gravuras, têm mapas, por vezes têm objetos, têm som. Por exemplo, podemos ver aqui uma gravura do nosso terreiro do passo, onde temos aqui, além da imagem propriamente dito, já há uma georreferenciação. Portanto, nós podemos ver, claro que nós sabemos onde é que é o terreiro do passo, mas se fosse qualquer outro motivo que nós desconhecêssemos, nós podíamos fazer, de facto, a pesquisa aumentando, diminuindo. Portanto, isto são todas as facilidades que, é só um bocadinho que eu tenho isto aqui. Eu tenho, e também podemos descarregar, portanto, há toda uma série de informações que nós podemos ter acerca desta imagem. Novamente, clicando no ícone, vamos ter um modo mais interativo de ver a nossa imagem. Portanto, isto assim, em grande resumo, e podem-me dizer assim, mas eu não leio francês. Se gostarem de ler em francês, têm aqui, como viram no início, têm os clássicos da literatura francesa que podem ler com toda a tranquilidade e, sobretudo, a custo zero. Têm aqui, por ordem alfabética, por tempo, se quiserem ver coisas mais atuais, mais recentes ou mais antigas, tudo isso eles têm aqui. Portanto, isto é uma biblioteca digital que é bastante completa. É uma biblioteca digital que começou mais ou menos a par da Biblioteca Nacional Digital, só que, de facto, isto é a França. França tem recursos económicos que nós não temos. Por exemplo, a primeira fase da BN da Gálica, da Biblioteca Digital Francesa, foi feita através da compra massiva de obras em alfarrabista. Essas obras eram guilhotinadas. Na altura, os scanners de livros ainda estavam em desenvolvimento, em 89, 90. O que havia já eram scanners de folha solta que davam alguma produção. E, portanto, eles guilhotinaram os livros e digitalizaram de seguida. Nós não temos, de facto, essa facilidade económica até de fazer as coisas. Só a título de curiosidade, vem aqui a história da sobremesa, do Peche Melba, que foi desenvolvido por um senhor que era cozinheiro, o Auguste Iscoffier, e, portanto, tem aqui também acesso a estas páginas. Mesmo que não dominem o francês, não se esqueçam que há uma coisa fantástica hoje em dia, que é o Google Tradutor, que se tiverem interesse por alguma coisa, facilmente nós conseguimos traduzir. E, portanto, hoje em dia, a questão da língua, como estou a ver, isto demora tudo um pouquinho a carregar. E a internet, não sei o que é que tem hoje hoje, está muito pior do que no outro dia. Está lentinha, lentinha, lentinha. Mas, de qualquer forma, dá para ver. Eu vou voltar, então, à nossa apresentação, para continuarmos. Isto seria um resumo da Gáldica. Aqui, neste slide, temos os... Atualmente, a Gáldica não é alimentada apenas pela Biblioteca Nacional de França. Ela, hoje em dia, tem todos estes parceiros. Eles dizem aqui no site que já são 270 parceiros. É um pouco como a Biblioteca Nacional. Portanto, eles, em França, também são... Têm o... Fazem... Juntam a informação e disponibilizam para a europeana. Então, um pouco que aproveitam. É mais fácil estas pequenas instituições aparecerem representadas na coleção da BNF, porque lhes dá toda uma outra visibilidade. São pequenos núcleos, mas que têm interesse para o todo. De alguma forma, são núcleos interessantes. E, portanto, a BNF dá-lhes na Gáldica, dá-lhes visibilidade, tornando-se uma página de acolhimento para todas as pequenas bibliotecas digitais francesas. E não só, porque, como podem ver, há uma italiana aqui metida no meio. Portanto, é, de facto, bastante interessante este trabalho que eles fazem. Isto já nós vimos, pôs atualidades, com praticamente nove milhões de documentos, os nossos Lusiedas e a pesquisa que se pode fazer. Portanto, nós podemos fazer uma pesquisa muito, muito, muito refinada e ir diretamente, praticamente, ao documento. Eles também têm documentos em português. É uma questão de se procurar, de se encontrar. Agora, vamos passar. Claro que nós podíamos levar aqui o resto da hora que temos a navegar na Gáldica, sempre à procura, porque há sempre imensa coisa que mostrar e que ver. Isto é apenas, serve-nos apenas de um alerta, para, no futuro, poder ir pesquisar estas bibliotecas, porque, de facto, têm muitas horas de leitura. Não só para quem está a fazer investigação, mas para qualquer pessoa que queira passar os olhos por uns documentos, queira ler, queira tirar uma dúvida, queira reler uma obra. Agora, as bibliotecas digitais servem, de facto, para isso. E vou-vos mostrar um enorme projeto, que é o Internet Archive. Este Internet Archive tem a particularidade de, além dos formatos, chamemos-lhe convencionais, portanto, eles guardam mesmo documentos particulares de fotografias em variedíssimos formatos, vídeos, imagens fixas, imagens em movimento, registros sonoros, objetos de museu, livros, documentos de arquivo. Eles também guardam uma coisa que é importantíssima, que é a nossa Internet. Os sites que nós conhecemos, como vocês sabem, ao longo do tempo eles mudam, e mudam muito. Estão constantemente a mudar, e nem sempre é fácil. Nós sabemos que um determinado serviço tinha um site com uma determinada informação, e vamos à procura e já não encontramos. Pois estes senhores do Internet Archive têm uma coisa que é o Wayback Machine, onde eles tentam guardar a Internet. Eles fazem de tempos a tempos, dependendo dos sites, da forma como estão configurados, mas eles guardam tudo o que é a Internet. E isso, de facto, não sei se ouviram, quando o Trump tomou posse, um dos grandes problemas era que os servidores da Internet Archive encontravam-se em solo americano. E ao estarem em solo americano, podia ser pedido, através do mandato judicial, que fossem apagados os sites, pelo menos algumas da informação que lá estava, que achavam que não deveria testar ao público. Então o que eles fizeram foi criar uma cópia dos servidores na altura no Canadá, porque aí já estavam livres a jurisdição, já não permitia ao Presidente Trump mandar apagar a parte do Internet Archive. E, portanto, mostra, de facto, a importância que este site tem, porque é determinante para a guarda e para a investigação do que foi a Internet no começo dos tempos. Além disso, eles têm também um sistema de alertas muito sofisticado, têm as obras, mesmo os livros em variadíssimos formatos, pode-se fazer pesquisa e navegação, como tudo, e no conteúdo dos documentos também. O Internet Archive tem este aspecto, nós agora vamos sair daqui e vamos para o Internet Archive, propriamente dito, porque, como veem, eles têm e têm aqui as tipologias dos documentos que têm. É curioso que eles usam o símbolo do museu do Templo Grego como símbolos dele. Temos aqui a Wayback Machine, onde se vai à procura dos sites da Internet e depois têm páginas de Internet, têm livros, têm filmes, têm áudio, programas de televisão, arquivos de software, portanto, software antigo, imagens das mais variadas, som e têm também uma coleção média. Nós aqui podemos fazer novamente a pesquisa, como veem, a toda hora que se coloca, a pesquisa é muito simples aqui, podemos fazer a pesquisa avançada, mas não vamos fazer, a pesquisa avançada deles é um pouco complexa, e eu quero procurar nos metadados, portanto, os metadados, a informação que nós vamos adicionar aos objetos digitais para que eles sejam facilmente encontrados na Internet, e novamente vamos pôr aqui Camões e ver o que é que ele nos dá. Ele diz que tem 593 resultados, portanto, encontrou 593 objetos digitais que, de alguma maneira, estão relacionados com o Camões. Eu vou querer só textos, ele leva um pouquinho, faz, isso já tenho quatrocentas, quatrocentos e setenta resultados, e agora eu posso, como veem, temos resultados variadíssimos, de muitíssimas instituições, porque é um apanagem do Internet Archive, é que eles têm imensas instituições, nomeadamente instituições de ensino superior, que disponibilizam os seus acervos para aqui, novamente para uma, tem a ver com a visibilidade, eu quero que as minhas obras sejam muito visíveis, eu vou colocá-las num sítio onde elas estejam muito visíveis, e vou então fazer, tentar chegar agora a data, vou ver a data de publicação. Se eu vir pela data de publicação, eu posso fazer a minha pesquisa ao contrário, portanto, dos maiores, e tenho, novamente, as minhas obras, não são tão recentes como a que está na Cálica, mas eu tenho uma obra de 1572, os Lusiedas, com algumas facilidades, portanto, isto é o interface deles, não é muito amigável, faz a que isto tende a desaparecer, dá-lhe a ideia do livro, mas nós, de facto, sabemos que estamos no digital, e não precisamos dessa. Aqui, como podem ver, eu não tenho tanto aquela, as facilidades de rodar a imagem, de todo esse trabalho que já foi feito na Gálica, mas eu posso pesquisar dentro do TXT, e isso é de facto, eles nisso são muito, muito bons, porque a toda hora que fazem o OCR, que digitalizam a obra, também fazem o OCR do livro. Eu posso ir diretamente, veem aqui de lado, creio que conseguirão ver, que este OCR tem muitos erros, parecem-nos aqui uns símbolos que nós não conseguimos perceber, o que é normal, porque este OCR não foi tratado, é muito difícil nós termos equipas que façam o tratamento destas imagens, mas, mesmo assim, nós conseguimos de alguma maneira localizar a nossa informação. Veem aqui em baixo, ele diz-nos o sítio onde a nossa pesquisa aparece, ou podemos ir pela barra lateral, por exemplo, na página 24, e ele dá-nos, sublinha, o sítio onde está. Isto, para quem está a fazer qualquer trabalho que precise localizar uma frase, que precise de referenciar, dizer a página em que estamos, de facto, é muito simpático. Como podem ver, aqui em baixo, era o que eu vos dizia, isto são os formatos que nós podemos descarregar, podemos fazer a cópia para o nosso computador. Portanto, têm o clássico PDF, têm formatos para readers, e, portanto, isto facilita. Além disso, estes senhores, em relação, vou-me desculpar, vou só beber um pouquinho de água. Estes senhores são muito completos no que diz respeito à preservação da informação. Uma das maneiras de nós preservar, de se preservar aquilo que é digitalizado hoje, é dizermos como o fizemos, para que no futuro se possa aceder a essa informação. Então, aqui, temos todas as informações referentes à captura das imagens, e nisso, de facto, eles são exímios. Portanto, isto é sempre colocado, e, neste caso, às vezes, fazem umas descrições, outras vezes, as descrições são, enfim, um pouco, não são muito exatas, porque isto é um trabalho colaborativo, mas, de qualquer forma, como vocês estão a ver, nós aqui conseguimos aceder à página que queremos, à obra que queremos, e há muitas, muitas, muitas obras em português. Se nós, ah, e tem isto, já me esquecia de vos dizer, isto é muito interessante, isto é mesmo o futuro. Se vocês virem aqui, temos livros para serem emprestados, ou seja, eu localizei uma obra, essa obra está disponível para empréstimo no, no Internet Archive, mas, a obra está ao curso de uma biblioteca no mundo, eu posso, e ainda está protegida por direitos de autor, e, portanto, eu, para consultar essa obra, para ler essa obra, eu posso fazer um empréstimo, tal e qual como faço numa biblioteca física, só que, em vez de eu ter o livro na minha mão, tenho um ficheiro que deixa de dar leitura daqui a uns tempos, quando for terminado o meu empréstimo. Isto é das coisas que, de facto, ainda há poucas bibliotecas que têm e que é, de facto, bastante interessante. Voltando ao início, só para terem uma ideia, por exemplo, fazendo a pesquisa por Lisboa, estou a escrever Lisboa em português, não estou a escrever Lisboa em inglês ou em francês, e, como podem ver, eles têm, neste momento, cerca 9 mil livros, 9 mil obras com, onde é referida a palavra Lisboa e podem ver que têm 229 imagens onde é referida também a palavra Lisboa. Portanto, eu levo um bocadinho a fazer o refresh, mas podem ver coisas tão engraçadas como o Liceu Pedro Nunes, aqui relativamente perto onde estou, eu estou no ISEG, que fica ao pé da Assembleia da República, e, portanto, isto é o Liceu Pedro Nunes, fotografias de antigamente, que alguém disponibilizou aqui, o Filipe Adlencastro, também a outra escola de Lisboa, mapas, portanto, há todo o mundo de informação que é disponibilizado aqui neste Internet Archive, que é de facto, e encontram-se muitas coisas em português, se procurarem, por exemplo, essa de Queiroz, que é assim, encontram as obras dessa de Queiroz, estas já estão em domínio público, Fernando Pessoa, portanto, e com a vantagem que podem comparar versões, porque também há em português e há noutras línguas, mas isso cá em baixo pode-se depois dizer que só queremos em português, queremos em inglês, queremos em espanhol, queremos em francês, portanto, isto é aquilo que eu imagino para onde irão caminhar as bibliotecas digitais, porque esta não é, é o menos tecnológico, ou seja, é menos sensível às novidades tecnológicas, isso é, mas uma coisa é certa, nós, o que encontramos aqui continua disponível ao longo dos tempos e é bastante fiável, portanto, eles dão-nos a informação, temos, temos os filtros para se poder refinar a nossa pesquisa, há toda uma série de informação, por exemplo, isto aqui é um audiobook, bastante interessante, para quem gosta de audiobooks, eu pessoalmente gosto, e portanto, nós chegamos aqui e temos todo este mundo de informação que está disponível, e lá por serem bibliotecas digitais que não são portuguesas, não significa que não tenham muita coisa em português, porque tenham, inclusive há, por um lado, temos pessoas do Brasil que estão a disponibilizar para aqui a informação e por outro lado também temos os portugueses, porque se nós tivermos um livro que já está em domínio público e se o quisermos disponibilizar, desde que se compram os parâmetros, eles colocam-no em linha e até agradecem. Portanto, como digo, isto são muitas horas de exploração, de leitura, enfim, é muito agradável passear pelo Internet Archive. Eu agora vou passar novamente para os meus slides. Isto é apenas uma pequena amostra do que é o Internet Archive, só para ficarem depois com a ligação. No caso, a pesquisa que eu fiz, Camões, e esta era uma outra obra, podem ver que, neste caso, o OCR já está muito, muito bom. Neste caso, destes Lusiedas, porque já é uma obra atual. Portanto, foi uma obra que foi digitalizada, foi corrigido o OCR e, portanto, aqui já temos um trabalho muito melhor. E depois, vou-vos mostrar uma biblioteca digital que já não existe. Isto pode parecer um contrassenso, mas é um pouco, estes projetos digitais têm, de facto, este grande problema. É que, regra geral, quando nascem, são absolutamente promissores, muita gente se envolve, há muito trabalho que é feito e depois, de repente, por alguma mudança de política, ele deixa de estar visível, pelo menos na forma que nós o conhecemos. Esta era a Biblioteca Digital Mundial que pretendia reunir obras basilares das esculturas dos vários povos no mundo. Tinha uma grande, o que era diferente das outras, é que os metadados eram estruturados em várias línguas, nestas que vocês veem aqui, árabe, xilha, espanhol, francês, inglês, português e russo. Portanto, os metadados da informação que lá estava, não o conteúdo, mas os metadados eram sempre traduzidos nestas línguas. Tinha uns interfaces super amigáveis e, hoje em dia, quando fui à procura, dizem-me que os conteúdos estão, porque fui atualizar os slides que tinha, porque isto era, de facto, um exemplo diferente, porque nos conseguia, numa mesma plataforma, termos uma série de línguas, pelo menos para pesquisa. Claro que não era, os conteúdos não estavam nessas línguas, mas podíamos aceder e de forma muito, muito lúdica. Era, toda ela tinha a cronologia, era muito, muito lúdica, era bastante intuitiva a sua pesquisa. Hoje em dia temos isto, que não nos permite a navegação, pelo menos, nos metadados que nós tínhamos, onde nós tínhamos obras como este astrolábio. Esta obra é daquelas que nós ainda não conseguimos digitalizar e colocar em linha de forma eficiente. Porquê? Porque isto são peças em papel, são várias placas em papel, vários círculos em papel, que se podem montar em cima da página do livro, seguindo as instruções e permite a orientação, permite que a pessoa aprenda a navegar com este objeto. Ora, eu não tenho ainda no modo digital uma forma de fazer isto. Portanto, eu consigo de alguma maneira aceder às partes, porque eu depois também tenho as peças uma por uma, mas não consigo movimentar o astrolábio de forma a que eu possa manusear, a que eu possa aprender alguma coisa com este objeto. É em relação a isto e é em relação a todos os livros de astronomia. Se forem à procura nas várias bibliotecas digitais, os livros de astronomia tinham peças móveis dentro para a pessoa aprender a usar os aparelhos ou para aprender a orientar-se ou para ver, por exemplo, o céu a diferentes horas da noite. E hoje em dia ainda não conseguimos no digital disponibilizar. Nós podemos fazer um vídeo, mas não conseguimos dar ao utilizador a facilidade que tem de consulta com o livro físico. É nos casos em que o digital não corresponde. Um outro caso em que o digital corresponde muito mal são livros de, por exemplo, de arquitetura ou de engenharia. São livros que têm livros didáticos que no fim têm uma série de pranchas para a pessoa consultar em simultâneo com o texto. E essas pranchas são desdobráveis e, portanto, eu ouvejo com alguma com algum aumento, com algum zoom o desdobrável no computador porque ver em simultâneo o desdobrável e o texto também ainda não é possível. Portanto, por mais que eu goste do digital e, por mais que esteja a evoluir, ainda não conseguimos dar aos nossos utilizadores, pelo menos a todos, o mesmo, as mesmas facilidades do que o papel. Um outro exemplo também são os mapas. Se eu tenho um mapa muito grande, eu não consigo de todo visionar um mapa como faço com um objeto em papel em que estou com uma lupa e estou referenciada a toda a imagem do mapa. São problemas que se vão apresentando e que também se vão desenvolvendo. E depois, eu ou outra, a Biblioteca Digital Mundial não a mostro porque, de facto, tenho um grande desgosto. Fica só a referência de que os projetos digitais têm, de facto, este grande problema. E vou-vos mostrar agora uma biblioteca que foi criada em Boston, nos Estados Unidos. É mesmo uma biblioteca virtual. Existe em Boston o secretariado e os servidores. Os servidores nem sequer estão todos em Boston, estão distribuídos nos Estados Unidos, que é a Biblioteca Digital, a Biblioteca Pública Digital Americana. Isto é um sonho que eu tenho que em Portugal talvez um dia se consiga ter uma biblioteca digitada, uma biblioteca pública digital. Porque uma biblioteca pública tem toda uma outra filosofia de funcionamento que uma biblioteca nacional com uma biblioteca académica são coisas distintas. Nomeadamente, o dar o relevo, o pôr em evidência tudo o que são as obras que têm interesse, que são fundamentais para uma determinada localidade, para uma determinada região. Porque aí o que é local toma um outro, tem um outro peso, tem um outro sentido. Esta é curiosa, porque esta foi desenvolvida praticamente, ou foi desenvolvida um pouco depois da europeana. portanto, tem, bebe da mesma filosofia, ela foi muito inspirada, aliás, o diretor da Digital Public Library of America passou algum tempo em Haia, na Holanda, a estudar a europeana, porque é um projeto que a certa medida é parecido. Portanto, eles neste momento tem este aspecto, o site deles, o endereço deles é muito curioso, porque eles, as siglas é DPLA e é exatamente isso que está no endereço do site. Portanto, eles fizeram toda esta construção. Como podem ver, aqui é logo dado o destaque aos e-books, portanto, para uma leitura muito mais recreativa, apesar de terem, eles cumprem todas as normas da europeana e que também não é vista como uma biblioteca pública, mas estes cumprem todas as normas deles e antes de passarmos à europeana, eu só pus aqui as imagens que eles têm, têm tudo, mas é centrado obviamente nos Estados Unidos, enquanto o Internet Archive tem coisas do mundo inteiro, estes aqui têm muito mais apenas o que é deles, mas também podem ter e têm coisas de outros, têm obras portuguesas, obras, porque as bibliotecas do A também têm obras em português e, portanto, há um pouco por todo o mundo que nós vamos apanhar estas obras em português. Vamos então agora passar para, não para aqui, mas para a Biblioteca Pública, Digital Public Library of America. Como veem, eles aqui também, como na Gálica, têm uma série de exposições, exposições aqui com a chamada de atenção, exposições essas que são baseadas nos seus acervos. Por exemplo, é muito interessante para quem estuda bibliotecas, ver aqui a história das bibliotecas públicas americanas, as bibliolibraries, que são de facto muito interessantes. Depois, eles dizem que é o Primary Source Sets, que são as obras, e nós vamos fazer a nossa pesquisa, que já temos vindo a fazer, do Camões, ver o que é que ele nos vai devolver. E, portanto, novamente aqui nós temos, como vem a aparência, a tendência é de simplificar ao máximo as bibliotecas digitais, podemos pôr um layout em mosaico, e aqui à vossa esquerda têm todos os filtros que nós podemos pôr. Têm um filme, por exemplo, sobre Camões, e, portanto, todos estes filtros que nós podemos ativar. onde estão a língua em que nos aparecem, a coleção em que estão inseridos, as instituições que contribuíram para, como estão a ver aqui, temos, inclusive, a Biblioteca do Congresso que cede para aqui informação. Isto é uma maneira que existe porque, com muita facilidade, dar relevo à nossa coleção. Portanto, nós, ao colocarmos as nossas coleções digitais ou apenas as referências bibliográficas em várias coleções, estamos a fazer com que mais pessoas nos descubram e, muitas vezes, ao descobrirem uma peça, podem, inclusive, depois, ter interesse na nossa biblioteca, inclusive deslocar-se para cá. Temos aqui uma imagem, como podem ver, é da Biblioteca Pública de Nova Iorque e temos, então, aqui a gravura que podemos fazer. Nós, neste momento, como vocês viram, saímos do site da Biblioteca Pública Digital e viemos, no caso, para a Biblioteca Pública de Nova Iorque. Podemos fazer o download, isto é comum nas bibliotecas americanas, fazer o download em várias qualidades de imagem, podemos rodar, imprimir, portanto, tudo aquilo que nós já vimos antes. E, sobretudo, o que é importante é que nós podemos fazer o zoom da imagem, ver se a imagem nos interessa ou não. Portanto, quando nós saímos daqui, quando saímos da nossa, da Biblioteca Digital, Pública Digital, nós vamos para um outro reino em que nós temos, eu vou querer só ver os portugueses, dentro dos portugueses, nós vamos querer ver apenas os textos. Imagem também quase que não é nada. e cá temos, neste caso, pertence, vamos ver, creio que é mesmo, não, é do IT Trust e nós podemos ver a nossa imagem que vem da Harvard ou da Califórnia, por aí fora, e novamente estamos a sair e temos novamente, isto não será propriamente os Lusíadas, mas porque também não refinei a pesquisa e temos novamente o nosso texto, só que neste caso eles têm as secções anotadas, isto nem sempre aparece nas bibliotecas digitais, porque é algo que dá muito, muito trabalho e é extremamente difícil de fazer. Fazendo, voltando um pouco para trás, já agora queria vos mostrar, mas isto a internet está mesmo muito leita. Podemos ver, além do layout, nós depois podemos fazer uma pesquisa que se costuma fazer nas bibliotecas, portanto, a pesquisa por autor, título, por aí fora. Não vamos fazer, porque eu ainda tenho a europeana e só a europeana nos daria para o resto da tarde, vou apenas aqui fechar os separadores para ver se conseguimos um pouco mais de rapidez. Portanto, como veem aqui um pouco como em todas as bibliotecas digitais, nós podemos, a apresentação é muito variada, isso é um outro dos problemas, é porque nós temos, vou passar novamente para o meu, para a apresentação, para passarmos então para a europeana. A europeana não é, quer dizer, nós podemos chamar biblioteca digital, em certa medida nós vamos de agregador em agregador, porque nestas grandes coleções e a biblioteca digital, pública digital americana, também em certa medida, eles têm conteúdos deles, mas também têm conteúdos externos, a europeana não tem conteúdos, ou seja, a europeana vai buscar as as conexões à europeana local de cada de cada de cada país da Europa que faz parte do projeto, vai buscar apenas os metadados, vai apenas buscar a informação e só isso é que faz com que eles, reunindo o universo imenso de bibliotecas digitais, que sejam eles bibliotecas, arquivos por aí fora, se consegue ter uma pesquisa relativamente rápida. Daí o nome de agregador, porque eles vão juntar os metadados e depois abrem, como viram um pouco na biblioteca pública digital americana, eles vão abrir os conteúdos fora. Vamos entrar agora então na nossa europeana. Vamos eu não me fecho, fico exatamente na mesma, já posso fechar esta e vamos então para a europeana. A europeana há a imagem das outras bibliotecas digitais que temos vindo a ver, todas elas têm a mesma filosofia, portanto eles têm neste caso um conjunto de metadados que é a coleção e depois pretende-se que a partir desse conjunto de metadados sejam desenvolvidos produtos, sites que utilizem a informação que já está. Vocês podem ver, isto são tudo exposições que são feitas ou no blog ou exposições propriamente ditas, galeria de utilizadores que criam temas, digamos assim, para se poder um pouco ver a informação. Porque qualquer pesquisa que nós só um minuto que eu vou ter aqui, qualquer pesquisa que se faça na europeana devolve-nos demasiados resultados. Portanto, eu fiz uma pesquisa como podem ver por camões, eles dizem que têm só por camões têm setecentos e setenta itens, claro que no internet archive os números são de outra maneira, e não me perguntem porquê, mas os senhores têm o menu à direita em vez de ser à esquerda como a maior parte das instituições. Deve ser qualquer questão de filosofia, e nós podemos pesquisar um tema como vem aqui, o tipo de média, texto, imagem, vídeo. Posso usar isto perante-se com o direito da autora, significa que temos 239 itens que se podem utilizar livremente, há 331 que eles colocam algum tipo de condição para se poder consultar, e alguns que estão fechados, portanto, que tem que se pedir para missão. País fornecedor, nós vamos pôr Portugal, para termos as nossas coisas em português, podem ser coisas sem serem portugueses, isto significa que são as coisas que Portugal está lá a pôr. A instituição, e podem ver, temos a Biblioteca Nacional, é com o Museu do Seixal, a Rádio e Televisão Portuguesa, o Instituto Tropical, por aí fora, portanto, são a lista dos portugueses. E depois tem uma coisa que eu acho só é engraçado, que é a cor. Eu posso escolher o meu objeto que vou visualizar em função da pôr. Eu imagino que isto para um designer faça sentido, para mim não me faz de novo, mas pronto, isto, as pessoas têm, temos gente para tudo. Em função do tamanho, da orientação da imagem, eu creio que isto será trabalho para designer, eu preciso de uma imagem para pôr num sítio qualquer, que tem que ser em tom de sépia e tem que estar ou alto ou deitada. O formato do ficheiro pode-me fazer sentido e a questão novamente dos direitos. Vamos abrir uma qualquer e, como podem ver, temos as rimas de Camões que são provenientes da Biblioteca Nacional de Portugal e que nós podemos estar em domínio público e, portanto, temos toda a informação e os famosos metadatos, portanto, a informação que está associada a esta obra. Portanto, temos toda a informação que nós temos aqui. fazendo uma outra pesquisa, por exemplo, nos Passos de Camões, Rádio e Televisão Portuguesa e, provavelmente, temos aqui uma peça, eu vou só, que é do arquivo da RTP, não sei se estão a ouvir, portanto, com bastante qualidade e temos, olha, o lindo Castelo de Beja e temos o professor a fazer, o José a informação que se queira. Em vez de procurar por Camões, a gente vai agora procurar por Lisboa, porque temos muito mais resultados e, então, agora sim, eu vou querer fazer aqui a pesquisa por cor. Isto resulta mais ou menos, eu quero Lisboa, mas quero em verde e ele aparece-me coisas que têm algum verde. Isto é muito relativo aqui é mais óbvio, mas aparece aqui tem verde de facto, aqui tem um esverdengado, portanto, esta pesquisa funciona. Como eu vos digo, para se fazer uma exploração efetiva do que nós, do que existe na europeana, nós levaríamos aqui de facto algum tempo a tentar ver o que é que cá temos e como fazer. O que tem aqui de interessante é que eu não tenho ação iniciada, isso também é comum em todas as bibliotecas digitais, nós podemos partilhar com toda facilidade. E, portanto, temos aqui temas que podemos explorar, os temas são mais ou menos coleções, onde nós temos, esta era sobre, creio que era a moda, não era, sobre a moda, em que, como podem ver, nós temos objetos para além, temos milhentas páginas do que é convencional, biblioteca de livros, de revistas e de outros objetos em papel. Portanto, nós aqui, o conceito de biblioteca é muito para além de tudo isso, portanto, nós aqui temos todo o mundo de informação, se eu quiser, por exemplo, na moda só ver peças de seda, eu fiz a pesquisa e eu dá-me peças só de seda e, portanto, há todo aqui, toda uma panóplia, um mundo de informação que é, de facto, europeana. Europeana, quando apareceu, no dia em que foi lançada, crachou completamente, porque estávamos todos desejando de aceder, de ver e, de facto, tiveram que depois reforçar a europeana. Vamos passar, então, para o último slide, este é só sobre a europeana, só para dar uma ideia e vamos passar ao Renaud. O Renaud é o agregador de conteúdos digitais para entidades portuguesas. O que é que significa isto? se alguma instituição quiser disponibilizar os seus objetos digitais na europeana, terá que passar, ou é uma instituição como a Fundação Klobengen, que tem meios próprios informáticos e não só para disponibilizar a informação, ou terá que passar necessariamente pelo Renaud. O Renaud hoje em dia tem este aspecto, nós vamos entrar no Renaud, é um pouco mais tosco do que isso é um bocadinho que eu tenho que baixar, agora já posso. Portanto, como veem, o Renaud é administrado, digamos assim, pela Biblioteca Nacional Digital. Tem um interface simples, podemos ver os itens mais recentes, por exemplo, agora isto é essencial, é importantíssimo para as pessoas que têm projetos de digitalização. Eu cada vez defendo mais que não vale a pena digitalizar os Lusiedas, a não ser que se tenha uma primeira edição absolutamente espetacular, porque já estão muitos digitalizados, vamos ver, já está digitalizado, se calhar se existir um link persistente, eu até o posso pôr no meu catálogo, porque colocar no catálogo, nos catálogos das instituições, links que não sejam persistentes, de facto, não é uma boa política. E, como podem ver, temos aqui no caso as instituições que ultimamente usamos mais recentes e depois temos então a pesquisa, onde nós, aqui é uma pesquisa orientada ou podemos fazer a pesquisa simples, que é feita cá em cima, como vos digo, a internet hoje está uma coisa, vamos tentar aqui em cima, cá a mães, a partida dará, quando der, e temos então aqui obras de várias entidades, temos livros, periódicos, iconografia, vamos ver os livros, elas dizem que tem 444, imagino que tenho umas três ou quatro primeiras versões com aplicando para a direita e aplicando para a esquerda, também não há grande variação, agora como podem ver aqui, esta pesquisa não é uma pesquisa muito para o utilizador, isto é uma pesquisa muito mais para as instituições que têm que ver se a obra que vão digitalizar está já ou não já digitalizada e portanto não não é muito muito amigável para para quem está a consultar de fora mas é importante porque nós temos que saber que existe o Renode estou a tentar abrir a página dos parceiros onde podem ver as instituições que neste momento já aderiram e que através deste serviço conseguem disponibilizar pelo menos na europeana os seus conteúdos digitais claro que idealmente é fazer como muitas universidades americanas fazem que é disponibilizar em vários sítios por exemplo a Biblioteca Nacional Digital está disponibilizada na Biblioteca Ibérica na Luz ou qualquer coisa na Luz ou brasileira qualquer coisa assim ou seja em quanto mais sítios nós conseguirmos colocar claro que sem grande trabalho não podemos pensar que temos que fazer tudo novo não queremos é colocar a nossa informação em sítios distintos para se poder de facto para que a pessoa possa aceder de maneiras muitíssimo diferentes como digo temos que todos estes todos estes todas estas bibliotecas digitais e agregadores de conteúdos permitiriam aqui uma tarde inteira de pesquisa sobretudo dando-vos a voz a vocês para poderem de alguma maneira também fazerem as pesquisas terem algumas dificuldades porque nós sabemos que sempre que há o interface novo nós temos alguma dificuldade de orientação e seria até quem sabe se para o ano nós podemos fazer o workshop numa modalidade diferente em que vocês estarão presencialmente com os vossos equipamentos e que se possa de facto de alguma maneira navegar tirar dúvidas e fazer um outro tipo de trabalho este ano foi como foi possível e portanto isto de qualquer forma está melhor mas não está assim tão melhor e com o Renault se os meus slides quiserem passar portanto isto é só um slide que já tinha no outro dia em que ter uma biblioteca digital é muito para lá de se dizer que é só disponibilizar as obras em linha porque há toda uma questão que se coloca entre a pesquisa e a navegação como é que é feita uma e outra a sinalética que utilizamos nós devemos tentar se estamos a criar uma biblioteca digital de novo ou se estamos a reformular a nossa biblioteca digital então ver como é que é a sinalética que os outros usam que sinais é que eles usam e para quê que símbolos fornecer sempre uma boa página de ajuda porque por vezes podem dizer ah mas eu fiz uma página de ajuda e eu tive quatro leitores está bem é porque esses quatro leitores precisavam da página de ajuda e os outros não por qualquer motivo mas deve estar sempre construída para que seja fácil de consultar de preferência colocar um sistema de alertas já configurados eu não vos falei aqui mas por exemplo o Gálica tem uma app que é descarregável através de telemóvel tablet por aí fora para se poder consultar as obras para se ler em lazer o formato é muito importante permitir a personalização portanto que nós entremos e que se faça a nossa biblioteca digital pessoal a transferência de ficheiros é essencial e a Alda sabe que isto é sempre eu digo sempre isto é todo o ato é informação estatística viram que a primeira informação que a Gálica dá é o número de documentos que têm digitalizados e se forem lá amanhã o número já é outro portanto é muito importante cativar o nosso público a nossa audiência porque a informação estatística das obras que temos disponibilizado dos leitores que temos das consultas que são feitas das transferências que são feitas podem-nos dar argumentos até junto dos nossos superiores hierárquicos para dizer eu tenho preciso de mais dinheiro eu preciso de modificar a biblioteca digital por estes motivos e dar as razões uma outra que as grandes bibliotecas já têm são os gestores de referência portanto importar diretamente a minha obra sem eu precisar estar a copiar autor, título, data de edição portanto ter um gestor de referência para isso e depois acima de tudo a divulgação porque se eu não faço divulgação eu posso ter a biblioteca digital mais fantástica do mundo e a redores que ninguém vai lá porque ninguém a conhece portanto é essencial dar a conhecer os nossos mundo digital o nosso componente digital da nossa biblioteca o mais possível folhetos QR codes entrevistas na rádio imprensa local tudo isso vale para aumentar de facto a divulgação da biblioteca digital e com isto termino eu depois mando-vos o powerpoint têm todos os meus contactos vou terminar a partilha e a partir de agora estou disponível para alguma questão que queiram colocar ninguém tem questão nenhuma posso fazer uma questão todas pode-se visitar o local onde é feita a digitalização dos livros em alguns sítios sim por exemplo não estou a ouvir mas eu tenho o som ligado está toda a gente a ouvir ou não as outras colegas estão-me a ouvir deve ser qualquer problema aí eu vou também responder no chat por marcação pode-se sempre visitar os sítios claro que nem sempre estão disponíveis se for a biblioteca nacional se for por exemplo com uma turma de alunos uma visita escolar é muito mais fácil fazer a marcação do que uma pessoa que vá a título individual a título só de curiosidade portanto tudo depende das instituições mas sim habitualmente ou seja o tipo de público que quer visitar se for um grupo escolar é mais fácil do que ou mesmo ou mesmo público mas que seja um grupo imagine que junta quatro ou cinco pessoas com algum uma designação e que pedem a marcação aí habitualmente é mais fácil do que uma pessoa a título individual porque os serviços têm pouca gente hoje em dia temos esse problema sim 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 eu compreendo a questão não vão despender tempo e recursos humanos para acompanhar acompanhar uma pessoa é mas às vezes estou a perguntar nesse sentido porque não está aberto ao público a parte em que a documentação é digitalizada não não pode estar pois exato tem que ser não pode estar porque o processo digitalização é simples é basicamente tirar uma fotografia às páginas dos livros mas convém que se tira fotografia a todas as páginas dos livros e portanto se estiver gente a circular a concentração diminui muito e portanto e temos por vezes temos livros que são com valor patrimonial muito elevado e portanto também não podemos permitir que pessoas externas ao serviço circulem não é que a pessoa vai fazer algo mal ao livro que a gente imagina que os outros são ladrões e quem está lá dentro não mas é para uma questão de manter as condições entretanto aqui no chat perguntam-me se existe alguma biblioteca dedicada a jornais antigos a Biblioteca Nacional tem muitos jornais antigos também a Biblioteca Nacional ali no Campo Grande tem um grande acervo de jornais antigos tem alguns em linha a Faculdade de Letras também tem alguma coisa não tanto como a Nacional ou como a Hemeroteca mas a Biblioteca Nacional tem um acervo imenso de jornais antigos os que já estão digitalizados é de mais difícil consulta do papel porque o jornal antigo desfaz-se está jornal de século finais de século dezenove está em muito mau estado mas porque era o papel da altura portanto mas se for à a Biblioteca Nacional de Portugal tem muita coisa de jornal antigo assim sendo não havendo mais questões nós interrompemos aqui a nossa a nossa tarde Dália Dália o José Gabriel faz uma pergunta se para ela ainda é a Hemeroteca de Lisboa se existe alguma biblioteca dedicada aos jornais antigos eu já lhe respondi a Biblioteca Nacional de Portugal a nossa Biblioteca Nacional tem eu creio que a Hemeroteca em certos aspectos está melhor mas como a Biblioteca Nacional tem o depósito tem depósito de livro antigo portanto tem também tem também dos jornais claro e portanto encontram lá de certeza muita coisa que lhe possa interessar também estão digitalizados portanto se for ao site da Biblioteca Nacional Digital está lá uma secção que diz periódicos e aí pode ver o que está o que está disponível é sempre um gosto colaborar com a Hemeroteca de Lisboa sabe é isso portanto qualquer coisa que precisa é só dizer que é sempre de muito boa vontade tudo o que é para divulgar as bibliotecas digitais o mundo digital podem contar comigo sempre uma muito boa tarde e muito obrigada sim obrigada boa tarde obrigada boa tarde tchau o que é tchau 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 tchau